Ontem Não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim Nada pra mim tem valor Mas não faz mal Isso passa Vou procurar te esquecer Tudo que ontem foi amor Hoje é só Hoje é apenas o amanhã Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, eu choro por você Tão sozinha na calçada Vendo gente a passar O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Seu passado é tão triste Seu futuro ilusão Uma espera infinita Pelo amor que nunca vem Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Tão sozinha na calçada Sem ninguém pra conversar Esperando por alguém Que talvez nem vai chegar Os seus olhos não encontram O que o pensamento busca No seu peito uma tristeza E a vontade de chorar Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Eu quero te encontrar dormindo Nos raios de um sol nascendo Tainá 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 Filha de um Deus do pão Eu quero te encontrar banhando Nas águas de um riacho calmo Tainá Tainá Filha de um Deus do pão Quero abraçar Quero abraçar Quero abraçar tua pele morena Quero beijar tua boca pequena Quero apagar teus cabelos Ao pôr do sol Quero abraçar tua pele morena Quero beijar tua boca pequena Quero apagar teus cabelos Quero apagar teus cabelos Ao pôr do sol Quero nos raios Tainá Eu quero te encontrar sorrindo arme pelo sol Pro verde da esperança vindo Tainá, Tainá, filha de um deus Tupã Quero abraçar tua pele morena Quero beijar tua boca pequena Quero apagar teus cabelos ao cor do sol Quero abraçar tua pele morena Quero beijar tua boca pequena Quero apagar teus cabelos ao cor do sol É fim de tarde, toca o sino Triste e desconsolado Logo adiante levam dormindo Um menino carregado É que a vida tão de repente Apagou seu limbo olhar Outras crianças inocentemente Estão sorrindo, estão a lhe chamar Acorda menino, acorda Crianças te chamam pra brincar Escuta menino, escuta Sua mãe te chama de terminar Corre menino, corre dessas mãos Que te levam pra essa fria bala Menino fala, levanta Chegou a hora, o sino vai tocando Está chorando triste e comovido Porque dói muito ver desmoronando Tanta terra em seu corpinho lindo Você se vai levando a alegria Que envolvia os amiguinhos seus Sua mãezinha em lágrimas reclama Te joga um beijo e diz adeus Acorda menino, acorda Crianças te chamam pra brincar Escuta menino, escuta Sua mãe te chama de terminar Corre menino, corre Dessas mãos que te levam pra essa fria bala Menino fala, menino fala Menino fala, levanta Acorda menino, acorda Crianças te chamam pra brincar Escuta menino, escuta Sua mãe te chama de terminar Corre menino, corre Dessas mãos que te levam pra essa fria bala Foi numa tarde de domingo Que eu a conheci Com seu vestido de rendinha provocante E na esperança de poder falar com ela Me ofereci uma canção de amor no alto-falante E nos seus olhos vi um brilho diferente O seu jeitinho O seu jeitinho me animou a ir em frente Me aproximei, foi tão bonito aquele instante Ela sorriu pra mim Ela sorriu pra mim E fomos juntos Pra roda gigante Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Eu fiquei tão feliz Na certeza Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis E de mãos E de mãos dadas pelo parque Passeamos Foi tanto amor que o sol se foi E nem notamos No trem fantasma No trem fantasma nossos corpos se abraçarão No túnel do amor os nossos lábios se beijarão Quando eu me vi completamente apaixonado Alguma coisa me deixava angustiado Felicidade Felicidade Estava agora Tão distante Ela me disse adeus Brincando na roda gigante Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Roda, roda Eu fiquei tão feliz Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis A certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Assim que eu te sinto Assim que eu te sinto me deleito Acho perfeito Eu atravesso Eu atravesso Fome de amor A sua fome Nunca some E você mexe, mexe, mexe Remexe, cola, cola e se descola Não se controla Embola, embola Deita e rola Eu gosto de você Na minha cama Quando você se deita e me chama Assim o nosso amor acorda e inflama E a gente ama Eu gosto de você mais do que muito Porque combina sempre o nosso assunto Na hora do prazer Na hora do prazer sente o momento E chega junto Você me assume, me consome Fala meu nome, o nome, o nome No cio a fome De amor a sua fome Nunca some E você mexe, mexe, mexe Remexe Remexe, cola, cola e se descola Não se controla Embola, embola Deita e rola E tudo é tão bom Eu gosto do som da sua voz Que é demais Quando você quer mais E eu vou fundo no amor Com você o sabor é diferente E tudo é tão bom Eu gosto do som da sua voz Quando você quer demais Quando você quer mais Quando você quer mais E eu vou fundo no amor Com você o sabor é diferente Gosto de você Gosto de você Quando me deito O rosto recostado no seu peito Assim que eu te sinto Me deleito Acho perfeito Gosto de você Gosto de você Na minha cama Quando você se deita E me chama Assim o nosso amor Acorda e inflama Posso mudar de vida Posso mudar de vida Posso mudar de nome Por seu amor Saio desta cidade Minha felicidade É o seu amor Que todos me condenem Que todos me censurem Por seu amor Por seu amor Por mais que seja errado Mesmo se for pecado Quero seu amor Você pra mim É maior que isso tudo Eu não fui o primeiro Mas sei que ninguém Vai te amar melhor Você pra mim Não é louca nem santa É apenas o amor mais bonito Que a vida guardou Pra mim Por seu amor Por seu amor Por seu amor Que todos me condenem Que todos me censurem Por seu amor 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 Não é louca Não é louca nem santa É apenas o amor É apenas o amor É apenas o amor mais bonito Que a vida guardou Pra mim Por seu amor Por seu amor Sua luz Em teu olhar Quero as noites Quero as noites Dos teus lindos olhos Onde sempre existe lua Olho a estrelas Olho a noite Só vejo estrelas Em teu olhar Eu viverei Ó meu grande amor Luz nos olhos meus Pra ser para sempre O teu cantor Cantor do céu Dos olhos teus Tuas noites Duas noites Duas noites São teus lindos olhos Onde estrelas Estão a brilhar Que perdura A olhar Mil estrelas Um levo Em teu olhar Um levo Em teu olhar Quero me casar contigo Não me abandones Tenha compaixão A coisa que Eu tenho mais medo Na vida É saber Que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira Não pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu, que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu, que será de mim? Só por amor, eu vivo assim Só por alguém, que não gosta de mim Só por amor, eu vivo assim Só por alguém, que não gosta de mim Mas não faz mal, ela um dia de ver Como é grande esse meu amor Me adivine, me pedir pra voltar E vindar com essa minha dor Mas se ela não voltar pra mim Eu vou chorar até o fim Mas cantando assim Só por amor eu vivo assim Só por alguém que não gosta de mim 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 Já estou cansado de esperar Amor, confiança, carinho Quero alguém que tenha o coração E seja como o meu sozinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força E me ofereça o colo Na hora de dormir Já estou cansado de chorar De tanto caminhar Sozinho Quero alguém que queira o meu amor Prometo me entregar Todinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força Que me dê muita força E me ofereça o colo Na hora de dormir Na hora de dormir Na hora de dormir Já estou cansado de chorar De tanto caminhar Sozinho Quero alguém que queira o meu amor Prometo me entregar Prometo me entregar Todinho Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor pra dar Que me dê muita força Que me dê muita força Que me ofereça o colo Na hora de dormir 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 Menina Que um dia conheci criança Me aparece assim De repente Linda Virou mulher Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo Menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo Menina Cantei pra te dormir Lembro Lembro a menina feia Tão acanhada Tão acanhada De pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo Em seu coração Menina Menina E tantas vezes fiz chorar Achando graça Achando graça Achando graça Quando ela dizia Quando crescer Vou casar com você Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo Menina Menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo Menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada Cantei pra te dormir Meninas Tão acanhada Tão acanhada Com a menina Tão acanhada Tão acanhada Tão acanhada Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Eu quero te comer feito antropófago Sugar teu sangue assim que nem vampiro Em ti vou me afundar que nem um náufrago Eu quero respirar o teu suspiro Beijar a tua boca envolvente No ar do teu sorriso flutuar Se acaso eu me tornar incoerente Em tuas garras quero me arranhar Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar que eu já não sou meu Agora eu sei que sou completamente teu Vou mergulhar por entre tuas pétalas Vou ser o mais comum dos imorais Eu quero me perder nesta floresta E ser o mais feroz dos animais Eu quero ser teu sádico poeta A tua serenata matinal Eu quero ser teu rumo, tua meta Teu servo, anjo, santo, marginal Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar que eu já não sou meu Agora eu sei que sou completamente teu Eu quero ser o prólogo contido Nas tuas poesias imortais Lá dentro do contexto inserido Nas nossas aventuras conjugais Eu quero escalar tuas montanhas E deslizar macia em teu suor Vou ser teu pequenino grão de areia De todos os teus sonhos o melhor Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar que eu já não sou meu Agora eu sei que sou completamente teu Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar que eu já não sou meu Agora eu sei que sou... Lá 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 Vem pra cá morena, vem cá meu amor Vem pra cá morena, será minha dor Você não sabe como estou sofrendo Por seu amor eu estou morrendo Te dei de tudo e você não quis Benzinho eu não sou feliz Vem pra cá morena, vem cá meu amor Vem pra cá morena, será minha dor Vem pra cá morena, vem cá meu amor Vem pra cá morena, será minha dor Se eu tivesse você Eu não sofreria assim Seria só felicidade E essa imensa saudade Acabaria para mim Vem pra cá morena, vem cá meu amor Vem pra cá morena, será minha dor Sem você Até um pingo d'água me afoga A minha liberdade é uma droga A própria esperança cheira mal Sem você O mais fiel calçado perde o fundo O mais bonito quadro fica imundo Até um santo vira marginal Sem você Dá quase tudo errado em meu check-up A crença no futuro é pelo escape Verdades morrem antes de nascer Sem você Qualquer história fica mal contada Meu passo é uma queda disfarçada Não morro só porque não sei morrer Você foi o que eu mais era e não sabia Você era o meu motor de cada dia Você foi o que eu mais era e não sabia Você era o meu motor de cada dia Sem você Sem você O medo é o que resta do meu rosto Pareço um cão gritando em vez de agosto Fatal conspiração dos ventos maus Sem você Sem você Sem você Enfim não sei dizer o que não digo Complicaria mais o meu castigo Não posso botar ordem no teu caos Você foi o que eu mais era e não sabia Você era o meu motor de cada dia Você foi o que eu mais era e não sabia Você era o meu motor de cada dia Naná, 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 naná De noite ela é como criança Deita em meu colo, descansa E de repente adormece Acorda antes do sol, tiquinho E fica o dia todinho Brincando de paz, de conta De tarde, ela do mundo se esquece E pede adeus numa prece Que o nosso amor não morrer E passa o tempo todo ao meu lado Diz que o certo tá errado Pra eu não me preocupar Eu gosto quando ela com jeitinho Me provoca com carinho E me chama pra naná Na hora do banho ela me esfrega E se o sabor verde escorrega Ela se abaixa e apanha Na hora do almoço ela me chama Eu já conheço essa trama A pome pode esperar E passa o tempo todo ao meu lado Diz que o certo tá errado Pra eu não me preocupar Eu gosto quando ela com jeitinho Me provoca com carinho E me chama pra naná Na na, na na, na 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 na, na na, na 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 na, na 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 A tarde o tanger dos sinos da capelinha Bem perto cantar dolente de uma rolinha A tarde o tanger dos sinos da capelinha Bem perto cantar dolente de uma rolinha Quando é noite de lua a tristeza me vem São saudades de um grande amor e muito longe vai Quando amanhece o dia no meu sertão Parece que a natureza tem coração Quando amanhece o dia no meu sertão Parece que a natureza tem coração Te fico guardando no peito Te fico esperando voltar Se fico chorando escondido Com medo de alguém reparar O pranto que molha meu rosto Tristeza pintada no olhar Oh saudade minha Vou te maracujar Não me deixe sobe Faz meu amor retornar Oh saudade minha Vou te maracujar Não me deixe sobe Faz meu amor retornar Te trago Te trago no meu pensamento Escuto teu meivo cantar Sentado Sentado na beira da estrada Sem forças pra continuar Poeira Poeira cobrindo meu corpo Poeira cobrindo meu corpo E o vento me vendo chorar Oh saudade minha Vou te maracujar Vou te maracujar Não me deixe sobe Faz meu amor retornar Oh saudade minha Vou te maracujar Não me deixe sobe Faz meu amor retornar Te vejo somente nos sonhos Te posso até mesmo abraçar Te sinto enxugando o meu rosto Pedindo pra não mais chorar Te vejo somente se durmo Te perco no meu despertar Oh saudade minha Flor de maracujar Não me deixe sobe Faz meu amor retornar Oh saudade minha Flor de maracujar Não me deixe sobe Faz meu amor retornar Oh saudade minha Vou te maracujar Vou te maracujar Não me deixe sobe Faz meu amor retornar Se você ainda quer saber Se eu estou vivendo bem ou mal Não me custa nada Não me custa nada responder Acho até natural E se isto vai lhe dar prazer Eu estou vivendo muito mal Porque não consigo lhe esquecer Isto em mim é fatal Morro quase todo dia sem você Já não creio em nada Vivo agora Vivo agora simplesmente por viver Ou por não saber morrer Já não como Já não durmo Só pensando em você Não suporto Mais viver E pra viver E pra viver Sofrendo assim Melhor morrer Se você ainda quer saber Se eu estou vivendo bem ou mal Não me custa nada responder Acho até natural Acho até natural Se isto vai lhe dar prazer Eu estou vivendo muito mal Porque não consigo lhe esquecer Isto em mim é fatal Morro quase todo dia sem você Morro quase todo dia sem você Já não creio em nada Já não creio em nada Vivo agora simplesmente por viver Ou por não saber morrer Já não como Já não durmo Só pensando em você Só pensando em você Não suporto Mais viver E pra viver Sofrendo assim Melhor morrer E pra viver E pra viver E pra viver Um Mais viver Marcos E pra viver Com a vida E pra viver Pai É Pai Pai Tip E você, que por muito tempo me fez tanto bem E você, que por muito tempo eu amei também Oh, oh, nunca mais você me telefonou Oh, oh, nunca mais você me deu o seu amor Deixe o novo telefone, por favor, preciso lhe dizer que nada em mim mudou Deixe o novo endereço, por favor, ainda existe em mim aquele mesmo amor Oh, oh, sei que o telefone você já trocou Oh, oh, daquele endereço você já mudou Oh, oh, nunca mais você me telefonou Oh, oh, faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, oh, sei que o telefone você já trocou E você, que por muito tempo eu amei também Oh, oh, nunca mais você me telefonou Oh, oh, nunca mais você me deu o seu amor Oh, oh, deixa o novo telefone, por favor, preciso lhe dizer que nada em mim mudou Oh, oh, deixa o novo endereço, por favor, ainda existe em mim aquele mesmo amor Oh, 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 sei que o telefone você já trocou Oh, 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 daquele endereço você já mudou Oh, 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 nunca mais você me telefonou Oh, oh, faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na rua onde eu moro, mora alguém que eu adoro Por ela eu bebo tanto, fico bêbado e choro Mas ela faz de conta que não sabe quem eu sou E pra me magoar um dia ela me chamou De bobo, indiscutivelmente bobo Só porque amo alguém sou bobo Ela falou de tanto amar sou bobo Mandei dizer a ela que queria me casar Se ela concordasse era só telefonar Eu ficarei feliz demais se ela me quiser Mas já me respondeu que não nasceu pra ser mulher De bobo, indiscutivelmente bobo Só porque amo alguém sou bobo Ela falou de tanto amar sou bobo Se ela entendesse de amor ou de paixão Por certo me daria atenção Não quero que ela sofra a triste dor da solidão Se alguém tentar fazer seu coração De bobo, indiscutivelmente bobo Só porque amo alguém sou bobo Ela falou de tanto amar sou bobo Mas ela faz de conta que não sabe quem eu sou E pra me magoar um dia ela me chamou De bobo, indiscutivelmente bobo Indiscutivelmente bobo Só porque amo alguém sou bobo Ela falou de tanto amar sou bobo Mandei dizer a ela que queria me casar Se ela concordasse era só telefonar Eu ficarei feliz demais se ela me quiser Eu ficarei feliz demais se ela me quiser Mas já me respondeu que não nasceu pra ser mulher De bobo, indiscutivelmente bobo Só porque amo alguém sou bobo Ela falou de tanto amar sou bobo Um bobo, indiscutivelmente bobo Um bobo, indiscutivelmente bobo Só porque amo alguém sou bobo Ela falou de tanto amar sou bobo Passarinho, passarinho Passarinho, passarinho Me responda por favor Se você sabe o caminho Onde o meu amor passou Passarinho, passarinho Vá depressa, por favor Não me deixe assim tão triste Traz de volta o meu amor Passarinho, você viu Quando tudo começou Era linda a primavera Quando nosso amor nasceu Passarinho, você viu Quando tudo terminou Ficou triste a natureza Quando ela me deixou Passarinho, passarinho Me responda, por favor Se você sabe o caminho Onde o meu amor passou Passarinho, passarinho Vá depressa, por favor Não me deixe assim tão triste Traz de volta o meu amor Passarinho, você viu Passarinho, você viu Quando tudo terminou Quando tudo terminou Quando tudo terminou Ficou triste a natureza Quando ela me deixou Passarinho, passarinho Passarinho, me responda, por favor Me responda, por favor Se você sabe o caminho Onde o meu amor passou Passarinho, passarinho Passarinho, passarinho Não me deixe assim tão triste Não me deixe assim tão triste Trás de volta o meu amor Passarinho, passarinho Passarinho, passarinho Me responda, por favor Se você sabe o caminho A CIDADE NO BRASIL